Salve galera do YouTube, sejam muito bem vindos ao nosso canal E sejam muito bem vindos a Dublin, na Irlanda Hoje o nosso rolê é um pouco diferente A gente veio dar uma volta no centro da cidade E vim tomar um café, ou um chope, ou uma Guinness Aqui no Temple Bar, na Irlanda Bom, se você ainda não nos conhece Aproveite para se inscrever no nosso canal, aqui embaixo Só clicar no botãozinho, ative o sininho para receber novas notificações E também não deixe de nos seguir no nosso Instagram E na nossa fanpage do Facebook Arroba Pé na Estrada, GoPro Vamos embora? Conhecer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?